Oi, tudo bem, gente? Olha só, mais um dia, mais um momento de aula, né? Pro Mari e Anderson aqui com vocês. E aí, todo mundo animado? Gostaram desse assunto novo? Vamos lá para a nossa aula de número 40 nessa segunda-feira aqui, né? Tá animado, Anderson, para a segunda-feira? Ah, eu acho que Anderson ganhou na Mega 100, né, gente? Deve ter sido isso, que a pessoa na segunda-feira, nessa energia, ganhou na Mega, a gente não sabe, mas ele vai levar todo mundo do terceiro ano, não, para dar um rolezinho aí. Vamos lá, a prova vai colocar o slide aqui para vocês. Vamos continuar com nossa temática, seres vivos, aula 40, hoje, né, segunda-feira, dia 10 do mês 5 de 2021, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, certo? Vamos lá, terceiro ano, todo mundo animado aí, como o Anderson que acabou de ganhar na Mega 100, ele vai dividir o prêmio comigo, não se preocupe, não. Vamos lá. Bom, quando vemos um animal, sabemos que se trata de quê? De um ser vivo, não é mesmo? Porque a gente entende o quê? Que ele nasce, cresce e morre, não é isso? Então, a gente já sabe, bom, se ele tem essas fases, ele é um ser vivo. Mas, afinal, o que define um ser como um organismo vivo? Bom, que característica, né, um organismo não deve possuir para ser classificado como uma forma de vida? Vocês já pararam para pensar? O que que o homem é considerado, de fato, um ser vivo? O que que faz ele ser vivo? O que que faz o cachorrinho ser um ser vivo? E uma formiga, já que são coisas tão diferentes? Bom, uma planta é um ser vivo. Eu sou um ser vivo, mas eu sou diferente de uma planta, que sou diferente de uma formiga, que sou diferente de um gatinho. Então, são seres vivos, mas cada um com suas características. E quais são as características que permitem que eu diga, olha, isso é um ser vivo, e isso é um ser não vivo? Já parado para pensar? Olha essa imagem aí. São vários seres vivos, não é isso? E seres vivos, o quê? Diferentes. Aí a gente tem uma mulher com uma criança, provavelmente a mãe. A gente vai ter um passarinho, a gente tem uma plantinha, peixe, flor, elefante, mosca, cogumelos. A gente tem uma estrada aí com várias plantas, com vegetação. Então, são várias representações de seres vivos. Mas, vamos lá. Ó, pensando agora, todo mundo pensando. Pensa também, viu Anderson? Qual é a característica, né? Quais são as características? Que eu posso dizer, não, isso é um ser vivo, por isso, por isso e por isso. Bora? E respondendo aonde? Aqui embaixo, tá? Enquanto dá para passar o slide. Vamos lá. Bom, agora a gente vai falar, a gente já se questionou aí o que é que é um ser vivo, né? Mas a gente sabe que nem sempre a Terra foi como ela é hoje. Inclusive, nas aulas da semana passada, a Pró falou, né? Que a Terra era quente, depois ela foi esfriando. E aí, isso permitiu o surgimento da vida. E que também essa vida na Terra só é possível por conta da água. E agora a gente vai falar uma coisa interessante. Vamos falar sobre evolução. Você sabe o que é evolução? Você sabe que o homem, ele evoluiu? Você sabia que as plantas evoluíram? Que os animais, eles evoluíram? Pronto. Evolução é um processo no qual ocorrem mudanças em quem? Nos seres vivos ao longo do tempo. Bom, com a medida, o tempo foi passando e os seres vivos, eles foram o quê? Se modificando, foram o quê? Tendo mudanças. Mas o Pró, por que dessas mudanças? Né? Eles precisavam se adaptar aos locais onde eles estavam. Por exemplo, o homem, quando faz frio, a gente não põe um casaquinho? Quando faz calor, a gente usa roupa mais leve. Então, a gente tá o quê? Se adaptando ao ambiente. Os animais, obviamente, não tinham como colocar e tirar roupa. Então, o que é que eles faziam? Eles iam se adaptando. E aí, os animais que conseguiam se adaptar, eles sobreviviam e iam passando essas características para os seus filhos e que passavam para os seus filhos e assim, passando de geração em geração. E essa aí, no texto diz o seguinte, essas modificações são passadas para os descendentes. Quem são os descendentes? Se a Pró Maria tiver um filho, é o descendente dela. E aí, o filho da Pró Maria vai ter um filho que é descendente e assim sucessivamente. Bom, e é por isso que muitos definem a evolução também como a descendência com modificação. Então, um animal, ele precisou se adaptar de alguma maneira. Por exemplo, as girafas, tá? Quem for pesquisar aí depois sobre a evolução vai ver esse exemplo. Gostei do sinal de girafa, você viu? Pescoçuda. As girafas, elas não tinham, nem sempre elas tinham o pescoço tão grande. E à medida que o tempo foi passando, as árvores, elas foram criando folhas cada vez mais altas, mais altas. E aí, o que elas precisavam? De pescoços maiores para conseguirem se alimentar. E as girafas que tinham pescoços maiores, né? Elas sobreviviam. As que não tinham, acabavam morrendo. O triste, né? E aí, quanto mais o tempo passava, elas iam o quê? Ficando com o pescoço o quê? Maior. E aí, a girafa com o pescoço, vamos imaginar, com 40 centímetros, né? Conseguia sobreviver. E aí, a que tinha o pescoço menor morria. Essa que tinha 40 centímetros, já passava essa característica para o seu filho. Que já tinha um pescoço maior, com 60. Que passava para o outro, que tinha um pescoço maior. E assim, as girafas que tinham pescoços maiores, Conseguiram sobreviver. E as que tinham pescoços menores, acabaram por morrer. A natureza, né gente? Lei da evolução. Bom, olha que imagem bacana aqui para vocês, né? É a evolução do homem. A ciência diz que o homem, ele veio do macaco. Diferente do conceito religioso. O conceito religioso diz que o homem, ele veio de Adão e Eva. De que Deus criou o homem e o conceito religioso diz que não. Que o homem, na verdade, ele descende do macaco. E que ele vai evoluindo, né? Para se adaptar ao meio. Então, as espécies, portanto, elas não são fixas. Elas sofrem mudanças ao longo de sua história no planeta. E continuam a mudar. Então, até hoje, o homem, ele ainda está ok em constante modificação, né? O homem, por exemplo, ele não surgiu na Terra como vemos hoje. Pois havia o quê? Várias espécies ancestrais. E aí, tá? No decorrer da vida aí, desculpa, educacional de vocês. Vocês irão aprender que o homem, ele descende do macaco. E aí, ele vai evoluindo. Perceba que o macaco, ele anda com o quê? Com as quatro patas. E aí, ele já vai, ó. Ele já começa. Percebem pela imagem. Deixa eu tentar virar aqui. E aí, ele vai, ó. Melhorando. E ele vai subindo até que ele fica o quê? Ereto. Ele fica reto. E aí, ele só usa os pés. E hoje, a gente só usa os membros inferiores. Ninguém anda na rua, né? A não ser que tenha alguma particularidade, alguma restrição física. Mas a normalidade, né? É que as pessoas andem o quê? Com os membros inferiores no chão. Certo? Anderson tá amando essa aula, gente. Ele tá se divertindo mais do que eu. Bom, e aí? A Pró já falou sobre evolução. Já falou sobre as características dos seres vivos. E agora, a Pró vai falar sobre uma coisa que o homem difere dos outros animais. Que são os documentos. A gente vai falar sobre esses documentos aqui algumas vezes, né? Quando a gente nasce, nossos pais fazem um registro do nosso nascimento. Geralmente, é o quê? Em cartório, comunicando ao governo o quê? Que tiveram um filho. E a partir daí, a gente vai ter o quê? Dados. O nome desse registro se chama certidão de nascimento. Que comprova que você nasceu. E aí, temos certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento. Tudo isso pra que a gente prove ao governo, né? Quem é o governo? Lembra que a Pró falou na aula de serviços públicos? Prefeito, governador, presidente, os vereadores, os deputados, os senadores. Esses são o governo. A gente precisa dizer, olha, nasceu, morreu, casou. Pra que aconteça o quê? As pessoas tenham números para administrar essas cidades. Certo? E aí, nesse caso aqui, a gente vai falar sobre a certidão de nascimento, que traz algumas informações. A certidão de nascimento é um documento, na verdade, que é característica do ser humano, do homem. Porque ele precisa desses dados. E é na certidão de nascimento que vai dizer o seu nome. Que vai dizer o nome dos seus pais. Que vai dizer o nome dos seus avós, paternos e maternos. Vai dizer o horário que você nasceu, o local onde você nasceu. E a partir daí, você começa a ser um ser único. Então, por que vocês sabem que o meu nome, Maria Moreira, por que vocês sabem que o nome de Anderson... Anderson de quem é, Anderson? Anderson Vieira. Por quê? Porque nós tivemos o quê? Uma certidão de nascimento. E todos nós temos por direito esse documento. Certo? E a partir dele, temos direitos assegurados pelo governo. Vamos falar sobre outros documentos que fazem do ser humano um dos seres vivos únicos. Bom, no cartório ficam registrados nossos dados. Como a cidade em que nascemos. No caso, quem nasceu em feira, vai ter lá a feira de Santana. Quem nasce em feira é o quê, gente? Vocês sabem? Feio? Completa. Tá? Bom, aí tem também a hora, o nome dos nossos pais e avós, como a Pro acabou de falar. Ao fazer esse registro, é feita a emissão de um documento chamado de certidão de nascimento. Contendo todos esses dados. Inclusive, vocês podem pedir aos responsáveis por vocês. Olha, deixa eu dar uma olhada. Olhada. Não é pra brincar. Porque é um documento muito importante pra vocês. Certo? Esse é o primeiro documento, tá? Do homem. Assim que ele nasce, ele já tem esse documento. Diferente dos outros seres vivos. Uma plantinha, quando nasce, ela não tem uma certidão de nascimento. O cachorrinho, mesmo que a gente tente simular, isso não é registrado em local nenhum. Ah, o cachorrinho tal, com o nome tal. Não tem. Tá, gente? E aí, a Pro vai fazer uma pergunta pra vocês. Que vocês vão utilizar aí pra refletir hoje, após a aula. Conversar com os pais, com os avós, com os tios, com os responsáveis. Com quem vocês morarem. Quem sou eu? Quem eu sou? Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Quem é você? Qual é a sua história? A Pro tem a história dela. Anderson tem a história dele. E você tem a sua história. Qual a sua história? Onde você nasceu? Quando você nasceu? Você é o irmão mais velho? Você é filho único? É o irmão mais novo? É o irmão do meio? Qual é a sua história? Qual a história da sua família? Tá? Quais as suas características? Então, se a Pro fosse falar sobre as características dela, ele ia falar o quê? Ela tem a pele clara, cabelos bem encaixeados, né? Usa um black enorme. Quer dizer, não é tão enorme, não. Eu queria que fosse bem maior. Tá? Ela tem olhos claros, nariz pequeno, né? Um rostinho redondo. E se a gente fosse definir Anderson? Você se definir como, Anderson? O cabelo é alto. Creio. Ele é mais alto que a Pro. Ele é mais alto que a Pro. Aí, tá vendo? Creio. Anderson é maior do que a Pro. A Pro também é... Ele falou que ele é alto, a Pro é pequena. Não queria, não. O cabelo da Pro é claro, é crespo como o de Anderson, mas é claro e bem maior do que o de Anderson, né, Anderson? Ui? Quase eu derrubo as coisas aqui. Então, essas seriam as nossas características. Então, eu iria dizer, olha, eu sou Maria, eu nasci no dia tal, do mês tal, eu sou a filha mais velha, do meu pai, eu sou filha única da minha mãe. Beijo, manhã. E aí, eu iria passar essas informações. E aí, a Pro já conhece a história dela. Então, agora é a hora de vocês conhecerem a história de vocês. Certo? Beijo pra manhã de Anderson também, que é pra ela não ficar com ciúme, viu, gente? Vamos lá. Os documentos são importantes, pois servem para identificar as pessoas. Imagine só, se a gente não tivesse documentos, né? Quando a gente fizesse uma seleção, quando vocês fossem fazer a matrícula na escola, quando fossem ao médico. E aí, como é que ia provar, como era que ia provar que eu sou Maria, que Anderson é Anderson, que meu nome não é Josefina, não é Joaquina, não é Marivônia. E aí, como é que eu iria saber, né? Quem são as pessoas? Como é que elas iriam provar que são elas, né? Bom, outro documento que devemos ter, e que a maioria de vocês já devem ter, o mais importante de todos, é a carteira de identidade. Mas, para fazer a carteira de identidade, você precisa dar certidão de nascimento. Sem a certidão de nascimento, você não faz a carteira de identidade. Por quê? Porque você precisa comprovar que você nasceu. E aí, com a certidão de nascimento, você vai lá e faz a carteira de identidade. Bom, nela são registrados nosso nome, a data de nascimento, os nomes dos nossos pais, a cidade e o estado em que nascemos. E tudo isso aí fica também registrado em um livro, que agora já é digital, em cartório. Aí vem lá, livro tal, página tal, que está lá no cartório. Certo? E nessa identidade, nessa carteira de identidade, que também é chamada de RG, aparece a nossa digital. Aqui, ó. Se você olhar o seu dedinho aí, você vai ver o quê? Sinais. E esses sinais, na verdade, essas, tipo, essas linhazinhas, elas são únicas. A minha é minha, a de Anderson é de Anderson, tá? A sua é sua. E pela identidade, pela digital, você consegue identificar qualquer pessoa. Porque a digital, ela é única. Ah, pró mentira. Porque eu tenho um irmão gêmeo, então, se ele é meu irmão gêmeo, a minha digital vai ser igual a dele. Negativo. Até os irmãos que são gêmeos, eles têm digitais diferentes. E várias situações aí, se descobrem várias coisas, por conta das digitais. Certo? Olha como o homem, na verdade, ele é fantástico. Ele é um ser vivo fantástico. Fora toda a inteligência para desempenhar tantas atividades e ter esses documentos, ele tem a digital, que comprova que ele é único. Fora todo o material genético que ele tem. Bom, nossa identidade não é somente feita através de documentos que carregam as nossas informações. Mas sim a forma como cada pessoa se percebe e se vê diante do mundo. Então, a pró falou sobre documentos. Não foi isso? A pró falou aqui sobre história, falou sobre fisionomia. Mas, a identidade da gente é só e somente só. essa parte física é só o documento? Não. A identidade é tudo aquilo, né, que a gente vai adquirindo no decorrer da vida. Então, por exemplo, olha, eu aprendi determinados costumes com a minha família. Então, isso vai fazer parte da minha identidade. Olha, eu sou católica, faz parte da minha identidade. Olha, eu sou evangélica. Olha, isso faz parte da minha identidade. Eu sou espírita, faz parte da minha identidade. Eu sou, eu pratico religião de matriz africana. Beleza. Isso faz parte da minha identidade. Então, tudo isso vai fazer parte da sua identidade. As pessoas que te cercam te ajudam a construir a tua identidade. Então, o que você é é a sua identidade. Se você é mais dengozinha, se você é mais irritada, se você já é mais nervosa, se você é mais organizado, se você é mais bagunceiro, isso também é a sua identidade, tá? Bom, a identidade, ela é construída ao longo de nossa vida, né? A partir das coisas, experiências que passamos, ou seja, através de nossas relações sociais. Então, a escola, né? Que vocês aí devem estar morrendo de saudade, é um ambiente onde vocês irão ter essas relações sociais na maior parte do tempo. Que vocês irão conviver com pessoas diferentes, que vocês irão aprender brincadeiras, que vocês irão ter conhecimentos como o que vocês estão tendo agora, e que vocês também iriam fazer o quê? Construir essa identidade. É construída dentro do seu lar, e é construída onde? Na escola, certo? Porque são os ambientes de convívio, que você convive com outras pessoas. Mas, se você vivesse sozinho, você teria identidade, você nem saberia de fato quem você é. Mas, quando eu digo sozinho, você vai se encontrar ninguém, nunca, nem falar, você iria conseguir. porque a gente sabe falar, porque a gente escuta em algum momento. Então, eu estou falando português com vocês porque o quê? Eu ouvi as pessoas e aprendi com a convivência com as pessoas o quê? O nosso idioma. Se eu tivesse nascido na Espanha, eu iria falar o quê? Espanhol. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu iria falar inglês. E assim sucessivamente, porque o idioma também faz parte da nossa identidade. Bom, é pensar sobre si, é julgar-se, a partir dos valores, né, em que se vive como bom ou ruim, melhor ou pior, igual ou diferente. Por quê? O tempo inteiro a gente sabe, de acordo com as regras da nossa sociedade, o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Mas isso também faz parte da nossa identidade. Então, eu sei que jogar lixo no chão é errado. quando eu jogo, eu fico, eu já sei que eu fiz alguma coisa errada. Então, se alguém me repreende, diz assim, hum, você fez alguma coisa errada, viu, Anderson? Então, eu já sei que foi o quê, você já vai saber que foi porque ele jogou lixo no chão. Então, isso faz parte da nossa identidade. Então, por exemplo, a Pro vai dar um exemplo bem bacana aqui. Para a gente, é normal um churrasco e a Pro adora. Na Índia, não faz parte da identidade cultural deles. Para a gente, o cachorro, é um animal doméstico. Em outras culturas, não vai ser. Em outras culturas, é comum comer insetos. Para a gente, nem todos, não é? Não sei o pessoal que come aí Itanajura, Itanajura frita, mas não é comum. Então, tudo isso é o quê? A nossa cultura, é a nossa identidade. E isso é uma característica do homem, tá? Do ser vivo, do ser humano. Porque o cachorro, o gato, a vaca, a cabra, são animais tidos como irracionais. E o homem, por ser um ser racional, ele possui identidade e cultura. E é isso que difere o homem dos outros seres vivos, tá, gente? Bom, através dessas relações, vamos formando o nosso conceito de mundo. Bem como criando preferências para as nossas vidas. Então, a partir dessa ideia do que é bom e do que é ruim, para todos, eu também crio a ideia do que é bom e do que é ruim para mim. Então, a pró gosta de determinadas coisas. Anderson gosta de outras coisas. Vocês aí em casa vão gostar de outras coisas. E às vezes, dentro da nossa própria casa, eu gosto de uma coisa, a minha mãe vai gostar de outra, o meu responsável vai gostar de outra, o meu irmãozinho vai gostar de outra. Entenderam? Então, isso aí é a partir do que você também constrói do que é bom e do que é ruim. Essa ideia do que é bom e do que é ruim também é uma característica, não é a única do ser humano, mas é uma característica do ser humano. Bom, além das características físicas, aos poucos, cada pessoa vai formando o seu jeito de ser, que foi o que a pró de ser aqui agora, com seus gostos e vontades. Você pode desenvolver sua identidade no momento em que passa a fazer escolhas. À medida que eu escolho, tá? fazer uma coisa ou outra, eu vou construindo a minha identidade. Como a roupa que veste, a cor de sua preferência, as comidas que mais gosta, os amigos. Então, a identidade da pró, ela foi sendo construída ao longo do tempo, partindo do que eu gosto. Então, eu gosto de rosa. Gosto mesmo, muito. Então, é o que? Isso já faz parte da minha identidade. As pessoas, quando veem uma coisa cor de rosa, lembram de quem? De Pró Maria. Bom, eu gosto de determinadas comidas mais do que de outras. Pronto. Isso já faz parte da minha identidade. Já Anderson vai gostar de outras coisas. Então, a identidade, se vocês repararem, o tempo inteiro eu comparei, me comparei com Anderson e fui dizendo, olha, eu gosto de uma coisa, eu gosto de Anderson e de outra. Pra vocês entenderem que eu sou um ser humano, Anderson também é, mas somos o que? Completamente o que? Diferentes. E a Pró não tá falando só da questão de fisionomia, de gênero, não. A Pró tá falando de personalidade. Somos pessoas com personalidades completamente diferentes. E isso porque tivemos o que? Vivências, vivemos em locais diferentes, com pessoas diferentes e cada um se construiu de uma forma única. A mesma coisa são vocês. E a Pró vai salientar mais uma vez. Somos todos diferentes, mas precisamos de respeito. desrespeito. Eu preciso respeitar, Anderson, vocês precisam respeitar os coleguinhas de sala de vocês, principalmente aqui nas lives, tá? A Pró tem visto várias discussões, bobas, na verdade, conversas bobas e desrespeito. E a Pró não quer isso, tá? Aqui, agora, é hora de estudar. A Pró não quer bate-papo, a Pró não quer conversa. Certo? Vamos lá. Bom, porém, é importante aprendermos a conviver com as diferenças, né? Bem como respeitá-las. Pois cada pessoa tem sua forma de ser, física ou emocional. Tem pessoas mais sensíveis e outras mais brutas, né? Tem pessoas que são mais duras, tem pessoas que são mais emotivas, que choram com mais facilidade. A gente precisa respeitar. Porque não é porque eu quero alguma coisa que a outra pessoa tem que aceitar. Ó, não, você tem que aceitar porque eu quero, não. Você precisa entender. Você não pode fazer isso. Você não quer brincar comigo agora porque estou cansada. E o Anderson pode dizer, não, eu estou cansada, eu não quero brincar agora. E eu tenho que respeitar o momento dele. Da mesma forma que o quê? A Pró também vai ter que o quê? O momento dela respeitado, não é isso? Bom, e todo mundo tem o direito de fazer escolhas diferentes na vida, menos o Anderson. O Anderson tem que trabalhar comigo só e somente só, tá? Porque a Pró também tem como característica o ciúme, eu sou ciumenta e Ander Samir. De mais ninguém. Se conforme, Ander. Vamos assistir um videozinho agora, né? Falando sobre documentos de identificação. Tá? É um videozinho curto. E aí, logo depois, vamos aos nossos avisos. Olá, criançada. Hoje nós vamos aprender sobre os documentos de identificação. desde que nascemos lá na maternidade, nós já recebemos a caderneta de saúde da criança. Nela, contém várias informações importantes. Além do carimbo do pezinho do bebê, há os dados de identificação da criança, como o nome, a data de nascimento, do município, o nome do papai e da mamãe, entre outras informações. Eu tenho nome e que não tem Sem documentos eu não sou ninguém Eu sou Maria Eu sou João Com certidão de nascimento Sou cidadão Tirar a certidão é de graça e garante benefícios para o seu filho como escola, vacinação É só o pai ou a mãe comparecerem ao cartório mais próximo com algum documento de identidade em luz seja na sua cidade ou no município vizinho Com certidão de nascimento Isso mesmo, crianças! A certidão de nascimento é o nosso primeiro documento. Nela está escrito o nosso nome, o nome dos nossos pais, a data e o local onde nós nascemos e outras informações. Observem a certidão de nascimento lá na página 16 do nosso livro didático. Além da certidão de nascimento, existem outros documentos de identificação. Vamos conhecer agora a identidade, conhecida também como RG. Neste documento tem a foto, os dados pessoais como o nome, local de nascimento e os nomes dos nossos pais tem também a digital. O que é isso? O desenho da ponta dos nossos dedos. Cada pessoa tem um desenho diferente. Agora vamos nos divertir um pouco. Vamos brincar com as nossas digitais. peça ajuda do seu responsável. Cortando um pedaço de esponja peça que ele molhe na tinta guache. Depois você vai umedecer as pontas dos seus dedos na esponja que está molhada de tinta. E mãos à obra comece a fazer os seus desenhos. Veja esses modelos. você pode pintar pássaros, saco, aranha, crianças, entre outros desenhos. Quando terminar a sua obra de arte, tire foto e envie lá no grupo do WhatsApp. Vou ficar aguardando. Tchau, tchau, crianças! Voltamos! Já é só! E aí vamos aos nossos recadinhos de final aí de aula para vocês. Mas antes disso, a prova vai passar, né? Vai mandar beijinho. Gente, era o suio da minha vida ser a Xuxa. Não queria ser a Paquita, porque a Paquita era coisa pouca demais. Os professores aí vão me entender. Eu queria ser a Xuxa, né? Mas vamos lá. A prova mandou. Manda um beijo para os alunos da escola de aceleramento. Ah, um beijo! Muito e surdo. Os alunos surdos do Colégio Municipal Joselito Amorim. Beijos e beijos meu e de Anderson para vocês. E abraço também? Pronto. Beijo e abraço para vocês, tá? Mandem fotos. Marquem a gente lá no Instagram da Seduc, que a própria conhecer vocês. Anderson já conhece vocês, eu ainda não, mas será um prazer conhecer vocês, tá? E um beijo para uma mãe. Hoje eu vou mandar um beijo para uma mãe que está sempre presente em Anderson nas aulas da gente, que inclusive sentiu sua falta aí nos vídeos que você não estava. Anderson, quase chorou de emoção a gente nos comentários de vocês. Cláudia Ferreira, Cláudia, um beijo. A sua presença é muito importante para a gente, tá? A gente sempre vê você presente com a sua filha, tá? Um beijo para a Maria Eduarda também, tá? Você está sempre ativa aí nos comentários e de olho nos meninos. Muitíssimo obrigado, tá? Para a Vanderson Queiroz, também um beijo da escola Maria Helena Queiroz, tá? Para a Raniele Nascimento, a gente coloca o nome da escola de vocês, o nome da pró também, para a gente mandar um beijo para as prós. Para a Isabelle Santos Rocha, tá? Para a Maria Eduarda Ferreira Lira, da escola Minhas Crianças, que também está sempre falando que está na aula, pede beijo, tá? E para a escola Minhas Crianças, que está sempre aqui, né? Sempre tem um aluno aí assistindo as aulas da gente, Anderson. Para a Mirela Lemos, tá? Para a Carol Lima, para a Maria Eunice Santana, um beijo aí para vocês, certo? E o recadinho de sempre, garoto propaganda, né? Lava a mão e faz o que, Anderson? Usem álcool em gel e usem máscara. Eu amo essa máscara de Anderson, que tem a mãozinha ali de livros, né? um sinalzinho. Beijo para vocês, né? Da gente. Tenham aí um excelente dia, né? Para quem está assistindo pela manhã, para quem está assistindo pela tarde, que tenha tido aí já um excelente dia. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês, tá? Beijo no coração e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.